Rapaz, o moreno tá ignorante, né cara? Que é isso, moreno? Cê não é assim, tem a cama moreno Essa é a conexão que a fechada Na SD Na SD Só safada Pega, pega Pega, pega Vem, panelinha Hoje que tu vai sarrar na R O lucro que nós É pra bandida marolar Na SD Hoje em dia sabe Você tá perto O can que te tirou da média Agora eu vou te fuguetar Hoje que tu vai sarrar na R O lucro que nós É pra bandida marolar Na SD Só safada Hoje em dia sabe Você tá perto O can que te tirou da média Agora eu vou te fuguetar Na SD Quero, quero vê-la Faço mais forte do que essa amizade Onde uma tá A outra tá também As duas não se desgrudam São tipo unha e carne Fizeram até tatuagem Não te troco por ninguém Amiga que a amiga Liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junto e senta na piroca Amiga que a amiga liga pra porra nenhuma Amiga que a amiga liga pra porra nenhuma Amiga que a amiga liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junta e senta na piroca Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só pra ela sentar com a tchequinha Tô pela balinha, só pra arrastar Na SB Na SB Só safinha Com a tchequinha Na SB Vai ser novinha Calma, calma amor, calma bebo Calma, calma amor, calma bebo Antes da te empurra, vou dar linguada em você Antes da te empurra, vou dar linguada em você Toma agora, 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 É o perigo, profissão perigo Digo aqui na situitima é assim Eu vou pro balingar Mas, 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 mas Caralho, caralho, caralho Eu sou de fuder Te vejo no balingar, chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei, fita, te levo pro vento e te toque a pilaca Mas, 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 mas Vai me dando sério é cara, vai me dando sério é cara Vai me dando sério é cara, vai me dando sério é cara Essa piranha é do, essa piranha é do Pari, pari, danse de Essa piranha é do, essa piranha é do Pari, danse de Gosta de faz, gosta de faz Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Não vou ser neca, não vou ser neca 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 Olha as malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Mas gosta de baile de marginal Que é sarra na glock, que é sarra no parafal Que a foto estampada lá no balanço geral Que é dar pros amigos que tem a cara de mal Gosta de baile de marginal Que é sarra na glock, que é sarra no parafal Que a foto estampada lá no balanço geral Que é dar pros amigos que tem a cara de mal